adivinha olha só essa beleza que eu sou tem nem que falar cara já tava baixar já não sou acho que foi ontem de ontem sei lá opa o link vamos ver aqui os negócios aqui aqui as equipes, as armas, essas coisas armadura o que é isso? aqui esses pecinhas aqui você libera o personagem, vocês quebram a cabeça aqui acho que onde que coloca a arma assim você abrir esse classe S assim você compra esse negócio vou tentar comprar um vai que eu ganho mas dá pra me comprar cara vai saber se eu não ganho vou comprar um vai você tá falando que eu tenho? eu tenho deixa pra lá, deixa pra lá deixa pra lá, deixa pra lá é diferente, é diferente tem que ser 30k ah, entendi aqui estoura esses outros mods aqui também acho que eu vou usar o Lush essas coisas também aqui não sei o que que faz essa bosta mas não tá liberado também aqui você compra o personagem aqui também não o teu Black Zero velho o teu Black Zero velho o teu Black Zero velho aqui você compra os personagens esses são os personagens no IT os Black Zero caralho a ferro essa bosta é classe S sério? nada a ver nada a ver mano ulti-multi-anurex finalmente eu vou jogar com essa armadura nada a ver mano second armor que merdinha a segunda armadura assim na mão é super isso aí né é super esse eu sei que é o Mega Man X esses daqui você compra com o Metal tá vendo? é classe S só que mais forte parece super heroína então lançou essa coisa finalmente depois eu deixo o link pra vocês baixarem eu tava procurando do nada eu falei mano será que lançou esse jogo? aí eu apertei e lançou as skills dela parece que é diferente tem o Zero Normal então dependendo do ícone que tiver um contorno amarelo contorno roxo é a classe dele contorno roxo é a classe A contorno S é amarelo e B é azul contorno entendeu? ela do zero do zero do zero do zero a letra é roxo e contorno é roxo também entendeu? é assim a Ela aqui meu Deus olha o vilão olha o vilão meu Deus mas cara eu vou jogar muito com esse maluco aqui a marina aqui essa aqui parece que é assassino é é esse mesmo é velocidade quer dizer que é assassino classe A classe A mentira o máximo é classe B nada a ver classe B não era Mega Man? Uff a Mega Man já tem em classe B aquele especial nada a ver do caramba que ele tem esse aqui é suporte é uma classe B ela tá vendo ela é um suporte vai ter quanto suporte que vai ter aqui vocês compram os personagens o Mega Man é classe B esqueci de falar o Mega Man é tudo será que esse aqui é suporte? eu não vi não, não é esse aqui até agora a coisinha e ela sem suporte ali tá escrito auxiliar entendeu? ela ajuda você a recuperar a vida esse aqui é suporte também é porque esse aqui porcaria o zero não mudou nada esse aqui esse aqui ataca quem que não ataca? ele é ele é defesa, ele é tanque ele é tanque então esse aqui também é tanque tanque suporte esse aqui então mas só que esse aqui é tanque puro será que tanto que é tanque? eu acho que ele tem tanto faz mano não vai ter não vai ter fé aqui vocês compram super fácil então fica a vida inteira aqui não vai ver nada de gameplay aqui as emissão talvez eu posso clicar nelas aqui você ganha os negócios o criador já me deu os negócios aqui pra me coletar vamos jogar vamos jogar senão não vai ficar aqui pra sempre não vai jogar nada vai ficar a vida inteira aqui não vai jogar nada aqui no começo você vai ter como jogar aqui viu então eu já completei minhas capítulos mas eu só quero mostrar só pra vocês pra vocês verem como que é o jogo quando você vai lutando você vai desbloqueando você coloca arma essas coisas aqui entendeu? você coloca arma principal e outra arma vai coletando o quebra-cabeça do aque você precisa liberar ele você precisa de 20 eu acho isso mesmo tá certo ai meu deus você tá aqui ali eu nunca mais vou parar de ganhar esse jogo não interessa se é a roe ou se é a roe não interessa aqui você atira você carrega o buster você fica segurando até chegar sem tá vendo? ai você solta esse aqui você tira míssel esse aqui é o dash esse aqui você pula duas vezes se eu aperto uma vez você pula duas vezes eu só tentei eu tenho que perder isso lógico vou trazer modo online desse aqui meu nome sai daqui porcaria nossa eu acho que tá lagando um pouco tá lagando para um pouco parece que você fica atirando um minuto que é um milagre olha lá nada a ver mano skin do zero nossa nada a ver mano do zero do... do zero do... eu acerto do zero mesmo mas que merda eu nem gostei da bala na verdade tá ligando tá ligando? tá ligando? eu sou essa belezura mano você vai jogar esse aqui eu não vou parar de jogar esse aqui não mano, só por causa da linha e do vile ah que merda dá pra me pegar essa pesta aqui dá pra dar dash no ar ah dá, dá deixa eu descobrir como é que pega mas eu tenho que ser bem rápido aqui ae, a esperteza pura deixa eu ver essa bosta tá um pouco mais difícil e ainda não consigo andar morre, marduto ae 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 que ae 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 Cara, mas o que foi isso? Vamos sério. Opa, tem um bônus aqui, não posso pegar por quê. Eu quero pegar o bônus ali. Ah, meu Deus, velho. Você vai ter que pegar outra arma. É, você sabia. Executar, sabia que eu ia ter que pegar. Vamos logo, toma aqui. Beleza, você vai ter que pegar uma arma. Aff. Olha um pouquinho. Ah, não deu. Acho que o gravador aqui não suportou muito. Olha um pouquinho. Aí deve ter bugado. Porcaria de gravador. O gravador precisa ser porque eu fico bugando, meu irmão. Vamos sério. O gravador é merda. Esse bônus aqui é bom pra ir gravar, meu irmão. Onde é que eu mostro o meu que precisa baixar? Você sempre tem que colocar Taiwan. Nunca coloca outro, viu? Quando vai aparecer aqui. É Taiwan. Eu pedi pra você logar no Facebook. Eu pedi pra você colocar sua conta no Facebook. Do Google. Ou das outras redes sociais, o que te pareceria. Coloca Taiwan. Pra você conseguir jogar. Como assim 2019? Sei lá onde é que eu achei esse ninguinho. Parece ser um nada. Que de novo é essa bosta? Parece ser difícil de jogar essa bosta sem ter um negócio. O negócio vai ter que pagar. O coisinha lá. Cadê? Como que eu falo, mano? Aqui você vai ter que pagar, tá vendo? Mas só pra você conseguir essas bosta, né? Aqui, aqui. Você apertar vai mostrar que tem que pagar, tá vendo? Se você quiser. Porque é coisa extra. Entendeu? Aqui, ó. Acaba como parece que quis fazer o jogo de graça, mas... Esses dois você vai ter que pagar, entendeu? Se você quiser comprar ela, você compra. É que nem eu falei o que ia acontecer. E se você quiser mais metal, tá vendo? É só você canonizar. Olha que arma bonita, mano. Arma também. Vou comprar. Dá pra mim comprar, dá pra mim comprar, não dá? Dá pra mim comprar, não dá? Não dá, não dá. É... Um Kaiko. Eu nem tenho esse negócio. Ah, tem um Kaiko. Não dá, não dá. Não sei se vai dar pra mim jogar essa. O jogo não tá deixando entrar. O jogo não é... Tá em um gravador. O jogo não dá para mim. O jogo não dá para mim esse negócio. Tá em alguns pontos. Wtf, bugou? Não é que bugou o caminhão tão indo. Ali que você troca de arma? Aqui, lá de esquerda, perto da vida. Porcaria de bicho. Mas que merda, mano. O meu tá lagando. Por causa dessa merda gravadora. Essa é a que caiu justos de bomba aqui. Deixa eu colocar metrador aqui, né? Porque é mais rápida, né? Só que aquele lá eu nunca vou matar os bichos. Só vou morrer. Olha o espacinho mínimo pra não fazer as coisas. Bada, bada. Eu tiro o Mega, mas eles peranquiam, nossa. Essa parte tá ficando difícil, mano. Sem metrador vai ficar difícil de passar essa parte. Vai ser metrador, galera. Metrador é menor, cara. Olha, eu falei. Sem metrador vai ficar difícil. Nossa, por que eu tô apertando essa metrador? É só segurar. Wtf, não morri. Daqui a pouco eu ganho o Axe. Todos pegam o Axe. Aquele é DLC lá, quer saber. Aquele que tem a... A... Ali é que ela serve. Aquele que tem a mão, só que é mais forte. O que é isso? A laboratória. É a Rikoi. Que porra é isso? Wtf, mano. Que cor, peraí. Que bom, que bom, que bom. Nossa, de novo tem que apertar aqui, velho. Perfeito. Um lock, nossa. Tem que apertar pra desbloquear. Deixa eu ver, é só isso que eu ia mostrar. Ah. Falta mostrar o link. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai nesse aqui e baixa, tá vendo? Depois vou compartilhar o link pra vocês. Depois eu pego, depois eu pego o link. Aqui, já lançou. Até uns caras falam... É pra um jogo, só a conexão fica ruim com a internet, né? O controle do jogo não funciona como deveria. Qualquer movimento. Nossa, que merda. O cara reclamando do controle. Sério, é isso? Eu joguei esse jogo com esse controle. Não fiquei falando que é ruim. Eu pensei que o cara reclamando da internet. Falhando dele, não. Reclamando do controle. Meu Deus. Sério, que dá até pra mudar. Finalmente lançou, cara. Depois eu passo o link pra vocês, mano. Nossa, quantos downloads já tem, mano? Acho que é só como começar o link. Acho que deve ter lançado esses dias. Não ontem. Tem até moda online, mano. Esse é o link. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Chega. Falou. Tchau.